Raíssa está desde dezembro com o carro parado na oficina depois de um acidente. O motorista dessa caminhonete, de acordo com ela, fugiu em seguida. Ele só foi encontrado depois de uma denúncia. Conseguimos identificar, conversamos, aquela conversa mais pra lá do que pra cá. Eu vou falar bem a palavra direta, passou melzinho nos lábios dos bestas aqui. Acreditamos, aceitamos da forma dele, trouxemos o carro, entendeu? Isso já desde o dia 24, a gente vem lutando com ele, conversando agora, ele já não responde. Ele não atende ligação, entendeu? Às vezes quando você vai atrás dele, está tudo fechado, não tem como ver ninguém. Ela conta que sobre uma suposta pressão, ela e o dono fizeram um acordo. A esposa dele debochou da minha cara, que se eu acho que eu tenho direito, que eu vá atrás. E riu. Ela falou assim, se der certo, você vai receber quanto a gente quiser e da forma que a gente quiser pagar. Se você receber, então ela foi bem debochada. Só que o conserto do carro não saiu como combinado. As peças não são como ela esperava. Na hora da montagem, o capu não alinhou, os faróis quebraram de novo, os negócinhos tudo quebrou, levou de novo, para arrumar de novo, pela segunda vez. Então os plásticos estão todos amarrados com o arame aqui de baixo. Ele quer, por força maior, que a pessoa que trabalha aqui entregue desse jeito, porque na opinião dele, não sei como ele sabe da minha vida, mas diz ele que meu carro já era estragado, e quer que entregue o carro desse jeito. Na época, a Raíssa não registrou o boletim de ocorrência, porque não tinha os dados da caminhonete que bateu no carro dela. Assim que encontrou, fez um acordo com o dono. Agora, insatisfeita, diz que vai procurar a delegacia de trânsito e registrar um BO. Realmente ela pode, porque o crime não prescreveu. Mas nesse caso, o dono da caminhonete vai responder por não ter dado assistência no momento da batida, ter fugido do local. Nesse caso, a pena é de até um ano de detenção ou pagamento de multa. Há uma previsão no Código de Trânsito Brasileiro com relação à fuga do local de acidente de trânsito. E assim, após a comunicação por parte da vítima, a autoridade policial tomará todas as providências com a finalidade de averiguar os fatos e assim poder punir o outro envolvido. O registro do boletim de ocorrência em casos de fuga é uma opção para punir o autor da batida, já que em casos de desacordos com os custos do conserto do carro, não existem opções, a não ser a espera cível. Tentei de todas as formas fazer as coisas entre a gente, amigavelmente, sem envolver justiça, sem envolver nada. Nem boletim contra ele eu tinha feito ainda. O consumidor tem o direito de exigir a reposição de peças danificadas por outras de igual qualidade, sem ônus adicional. Portanto, se o veículo precisar ser reparado após um sinistro, o proprietário pode exigir que as peças utilizadas sejam originais do fabricante ou aquelas equivalentes em qualidade.